Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu, bem-vindo ao Vudirinhas, peço seu like, peço sua inscrição aí, caso você não seja inscrito, e deixa o like aí pra ajudar o canal, e hoje ó, hoje é meu aniversário, então vou pedir pra você se inscrever lá no Goat Futebol, e também no Vem Pro Peixão, beleza? E também no Nosso Nosso, que é o meu canal com a minha esposa, vou deixar os três links aqui na descrição, beleza? Por favor, se inscreve lá, que eu garanto que você vai curtir, tá show? Beleza, o Goat Futebol vai ser um canal diferente do Futirinhas, mas não vai mexer no que o Futirinhas é, tá? Vão ser mais conteúdos de uma forma diferente que a gente faz aqui. Sabe as histórias? Mais ou menos no ritmo das histórias, a gente vai fazer um conteúdo um pouco mais sério lá, mais informativo, sem tanta brincadeira e tal, como é o Futirinhas. Então, vai, se inscreve lá, garanta que você vai gostar, beleza? As histórias do Baita Canal continuam lá, o Baita Canal se tornou o Goat Futebol. Mas, nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre a pipocada histórica da Itália, que acabou de ser eliminada da Copa do Mundo, né? Não tem chance de se classificar pra Copa do Mundo, pra Macedônia do Norte, com requintes de crueldade, é uma das maiores pipocadas, um dos maiores vexames da história do futebol, porque a gente envolve um time que é tetracampeão do mundo, uma seleção que foi campeã da Eurocopa ano passado, então, contra um time fraco, um time fraco. Um time que sofreria muito, sofreria muito pra se classificar nas eliminatórias aqui da América do Sul, sofreria pra se classificar nas eliminatórias da CONCACAF, inclusive, com o Canadá, México e Estados Unidos. Teria muitas dificuldades, então, a Macedônia do Norte fez um feito gigantesco em cima da Itália. E aí a gente questiona toda a reconstrução do futebol italiano, que parecia estar caminhando com força, com um projeto bem feito, com o Mancini no comando. Inclusive, entrei aí nas redes sociais da Azurri, né, que é o que eu sigo, é da seleção italiana, galera pedindo a cabeça do Mancini já, tem que ir embora e tal, mas assim, ele fez um bom trabalho. A gente tem que saber essa parte. Hoje, a Itália jogou mal, a Itália jogou mal, mas, mesmo assim, dominou o jogo, ficou com a bola, pressionou, tentou criar muitas chances. Deu 32 finalizações, apenas 5 no gol e a Macedônia do Norte deu 4 finalizações, apenas 2 no gol. E o homem que fez o gol, o Tchaikovsky, o gol que saiu aos 47 minutos do segundo tempo, o Tchaikovsky, este que jogou 4 anos no Palermo, justamente a cidade que aconteceu o jogo. Então, tudo isso corrobora para esse feito gigantesco da Macedônia do Norte. A Macedônia que não teve Pandev, que é o principal jogador da história do país, o Pandev que se aposentou da seleção após a participação deles na Euro, mas há um movimento para que, caso a Macedônia se classifique para a Copa do Mundo, ele desista da aposentadoria e jogue a Copa do Mundo pela Macedônia. A Macedônia vai encarar Portugal, que venceu a Turquia com dificuldades. Foi 3x1 para Portugal. Portugal fez um primeiro tempo espetacular, ganhou 2x0. No segundo tempo, o jogo ficou mais complicado. A Turquia diminuiu com o Burakil Mas. Mas teve um pênalti ainda aos 43 do segundo tempo, que o Mas acabou batendo por cima. E aí, no final, o Matheus fez o gol e que deu a vitória de 3x1 para Portugal. Dois gols de Portugal foram marcados por brasileiros. O primeiro foi do Otávio. Depois o Diego Jota, que é o brasileiro, que o Tite não leva. O Diego Jota também fez o segundo gol. Portugal se classifica. Eu tinha dito aqui, inclusive, que eu achava que desses confrontos e do possível embate entre Portugal e Itália, que a gente sabe, a gente era a tendência, que a Itália era a favorita. Justamente pelo retrospecto de recente. Itália campeã da Euro. A Itália fez uma fase de grupos um pouco melhor que Portugal. Empatou alguns jogos ali, principalmente com a Suíça, que se classificou direto. Que acabou deixando a Itália na repescagem. A Itália perdeu a chance de classificar direto. Assim como Portugal contra a Sérvia, que tinha a chance de classificar direto e ficou na repescagem. Agora, obviamente, Portugal é franco favorito contra a Macedônia do Norte. A gente não pode simplesmente achar que a Macedônia vai detonar Portugal. Pode acontecer uma zebra, mas é zebra. A gente tem que saber diferenciar as coisas, tá? Então, Portugal é franco favorito para se classificar para a Copa do Mundo. E, levando em consideração, a Turquia é um time mais forte que a Macedônia do Norte. Embora a Euro da Turquia tenha sido muito fraca também. Mas a Turquia deu muito mais trabalho para Portugal do que a Macedônia deu para a Itália. O gol da Macedônia foi um gol muito bonito do Traikovski. Mas, mesmo assim, né? Ah, a Macedônia também estava a ser o Elmas, que é jogador do Nápoles. Que é um dos melhores jogadores do Nápoles aí. Também não estava disponível para o jogo. Eu não lembro por que ele está fora. Eu acho que ele está contundido. Eles ainda não postaram nada, assim, nem o Elmas e tal. O Pandev, que é o grande jogador da história da Macedônia, antes dos jogos ele disse que ele queria que é um jogo que não acontecesse. Por quê? A Macedônia é o país dele. A Macedônia do Norte é o país dele. Ele ama a Macedônia. Um dos melhores times da Macedônia chama Pandev, da Academia Pandev, que é formado por ele e tal. Então, assim, o irmão dele joga lá. É uma estrutura toda dele. Ele é o principal jogador histórico do país. Mas foi na Itália que ele fez a carreira dele. Ele é um jogador de muito sucesso na Itália. Foi campeão da Champions pela Inter de Milão. Jogou no Genoa. Jogou em vários times italianos. É um bom jogador para quem assiste o futebol italiano já há bastante tempo. É um jogador canhoto, assim, com boa finalização, bom drible. Mas já está perto dos 40 anos, né? O Pandev vai fazer 39 anos hoje, esse ano. Então, há esse movimento para que ele volte para a seleção, caso a Macedônia vá para a Copa. Como zebra, se passar por Portugal, o Pandev vai acabar voltando para disputar a Copa do Mundo, porque ninguém do elenco da seleção da Macedônia ficaria revoltado do Pandev ir para a Copa do Mundo, tá? Agora, com relação à reconstrução da Itália. Cara, é difícil você ficar falando nesse momento. Por quê? Porque parecia que a Itália estava realmente fazendo uma reconstrução. Mas eu acho que tem um ponto interessante que a Itália não tem mais o grande craque. O grande craque. Por exemplo, a Itália, nos anos 90, tinha o Baggio, tinha o Donadone, tinha o Ravanelli, tinha esses caras importantes, né? O Caramba, o Viale, eram grandes jogadores. O Viale nem para a Copa de 94 foi, nem o Ravanelli, acabaram se machucando. Mas, grandes jogadores, principalmente o Baggio. O Baggio que foi em 90, 94, 98, grande jogador da seleção italiana. Mas, o Baggio passou o bastão para o Totti, e para o Vieri, e para o Del Piero. E a Itália sempre teve esses dois ou três grandes jogadores, fora os meias, meio campistas, né? Sem contar o Maldini, sem contar o Cannavaro, sem contar o Nesta, o Buffon. Então, sim, são grandes referências na seleção italiana. O Pirlo, depois, chega também e pega essa referência técnica. O próprio Gattuso, querendo ou não, por mais que não seja o primor da técnica, sempre foi um jogador muito importante de chamar responsabilidade e dar muita raça. O próprio técnico da Itália, o Mancini, sempre foi um jogador muito interessante. Ele ficou fora da Copa de 94 porque ele queria mais protagonismo, e o Saki deu esse protagonismo para o Baggio. Mas, a Itália sempre teve esses grandes jogadores, fora o elenco muito forte, e uma defesa muito consistente, que ainda tem, com Bonucci, Chiellini, etc. Mas, falta esse grande gênio. Eu acho que o melhor jogador tecnicamente da Itália hoje é o Verratti e o Insigne, que são os jogadores que eu mais gosto. Tem o Jorginho, que é muito bom jogador também. Tem grandes jogadores, tá? Tem muito bons jogadores. A Itália sentiu muito, muito a falta do Chiesa, que está machucado. É um cara que foi muito importante na Euro e, por estar machucado, não pôde jogar. Ele rompeu os ligamentos do joelho. Então, a falta que ele fez foi muito importante porque é um jogador que seria titular desse time e é um jogador que estava chamando a responsabilidade pela seleção italiana. E na Juventus também. Então, a falta dele acabou sendo preponderante, eu acho que, para a eliminação da Itália. Eu não gosto muito do Imobile. Eu, com o pernaldo do trocadilho, eu acho ele muito imóvel. É um jogador que, na Lazio, funciona muito bem, mas na seleção italiana eu não gosto muito. O Berardi também é um jogador habilidoso, mas ele não é um jogador de muitos gols. É um jogador que se esperava muito mais. É um jogador habilidoso, tem técnico e tal, mas é um jogador que se esperava muito mais na carreira. Ele não conseguiu lidar, tanto que foi no Sassuolo que ele conseguiu o grande destaque da carreira dele. Ele nunca conseguiu suportar na Juventus e nos outros times que ele passou. Foi no Sassuolo que ele conseguiu o grande destaque. Então, eu acho que falta esse grande cara, essas grandes peças. talvez, por exemplo, o Verratti é um grande cara para o meio campo. O Barella é bom jogador, o Jorginho é bom, é muito bom jogador também, mas falta esse grande cara que a Itália sempre teve. Historicamente, desde os anos 50, 60, o Luiz de Riva, sempre teve esse grande cara, esse grande cérebro, esse grande cara que resolviu os jogos, o grande cara da técnica, camisa 10 da Itália. Baggio, Del Piero, Totti principalmente, então falta esse grande cara. No meu ponto de vista, é esse cara que pode resolver o jogo em um lance, pode fazer um grande campeonato, que foi o caso do Baggio em 94. Fez uma péssima primeira fase e no mata-mata até a final ele foi muito bem. Fez cinco gols em três jogos no mata-mata em 94. O Del Piero, que é um cara genial também, que eu sou muito fã, mas na seleção italiana, por mais que tenha esse primor da técnica e seja um jogador diferenciado para caramba, na Itália ele sempre ficou devendo um pouquinho, mas teve seus momentos importantes em 2006, mesmo sendo reserva. O Totti, mesma coisa. E o curioso, a Itália não joga um mata-mata de Copa do Mundo desde a final da Copa de 2006. Em 2010, a Itália foi eliminada na primeira fase e em 2014 também foi eliminada na primeira fase, junto com a Inglaterra. Lembra que classificou a Costa Rica, aqui na Copa do Brasil? Então, a Itália desde 2006 não joga um mata-mata de Copa do Mundo. Desde 2014, não vai para a Copa do Mundo. É uma grande perda para o futebol, mas a pipocada histórica fica gravada aí, porque foi uma pipocada histórica sim. Mesmo com a falta desse grande cara, desse cara que seja o grande nome, o grande jogador e tal, por mais que eu goste do Insigne, acho ele um grande jogador. Falei na Euro aqui, falei na Euro que eu gosto muito do Insigne, é um grande jogador, acho ele muito diferenciado, mas mesmo assim, ele não é esse cara. ninguém da seleção italiana hoje chega num porte de Bajo, de Del Piero, de Totti, de Pirlo, de Maldini, de Cannavaro, de Nessa, ninguém. Você vai ter o Donnarumma, que é um grande goleiro, você vai ter o Chiellini, que é um grande zagueiro, que é o de porte, é o que mais chega perto desses aí, o Verratti, o Insigne, mas falta esse grande cara. E eu acho que esse grande cara, para a seleção italiana, quem estava se mostrando, era justamente o Kiza, que acabou ficando fora. Mas é isso, quero saber a sua opinião. Ah, e com relação à seleção brasileira, se fosse o Brasil, meu irmão, está todo mundo demitido, técnico, jogadores, ninguém mais ia ser convocado, ia mudar tudo, ia trocar até o faxineiro da CBF, ia ter que trocar, porque é uma pipocada histórica. Seria mais ou menos, seria mais ou menos, o Brasil ser eliminado da Copa do Mundo, se não conseguir se classificar para a Copa do Mundo, jogando contra a Venezuela em casa, para você entender o porte. Eu acho que a Macedônia é maior que a Venezuela, justamente pelos feitos que a Macedônia fez recentemente. Conseguiu ir para a Euro passada, está com essa chance de ir para a Copa do Mundo atual, mas, mesmo assim, a Itália fez uma pipocada gigantesca. O Brasil sim, por mais que tenha dificuldades, e muita gente tem apontado, se o Brasil pegar a Itália, vai tomar um pau. Bom, aí talvez tenha uma resposta. O Brasil é um dos favoritos para a Copa sim, e a Itália mostra isso, perdendo aí para a Macedônia. Beleza? Comenta aí sua opinião. Mais tarde tem outro vídeo, provavelmente o pós-jogo da Seleção Brasileira. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo, um queijo. Até logo. Tchau.